FABRIZIS 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 hummm aceito fazer dieta haha cobrar ele pra ele realmente colocar o shape mano, ta ligado que ai não só eu que cobro mas é muita gente que cobra ele colocar o shape e realmente emagrecer isso só depende dele sim então é muita cobrança que nem eu levei muitas cobranças e isso a chave virou na minha mente eu falei mano olha só pra você ter noção como era pegada nos treinos então assim eu treinava eu tinha que fazer entre 10 a 12 movimento eu fazia 15 18, 20 porque assim mano eu colocava toda a raiva no treino eu falei mano vou dar a volta por cima eu vou dar a volta por cima as pessoas que falaram que era pra me desistir eu vou ir e vou fazer eu vou arrebentar eu vou chegar lá pra representar então é assim mano eu acho que ele precisa realmente colocar isso em prática sim sabe no treino na dieta então é disciplina todos os dias que nem eu hoje estou desde as 5 da manhã acordado estou na correria vou chegar em casa comer minha última refeição que eu já adiantei né minhas refeições vou comer descansar né porque é uma correria imensa dia após isso imagino imagino então Fabrises vai pro churrasquinho pra ser cobrado e comer um franguinho não vai ser churrasco mas vai ser uma dieta vai ser uma dieta grelhadinha próximo